Pois bem, falando do América do Toledinho, o Coelho treina hoje à tarde no CT Elana Drummond, viaja logo em seguida para a capital paulista e encerra lá a preparação para enfrentar o São Paulo no domingo. Como a gente mostrou aí na matéria que exibimos há pouco, o Coelho perdeu quatro posições com a derrota em casa para o Ceará. Tem que buscar essa reabilitação então longe de BH, vai ser uma tarefa muito difícil. E segundo o técnico Wagner Mancini, o América tem que ficar de olho, além das disposições táticas do adversário, de olho também na arbitragem. Mancini está na bronca, viu? Vamos ouvi-lo. Aquilo que a gente já esperava do Ceará foi visto em campo, né? Uma equipe forte, alta, que briga muito, mas que tem um jogo técnico também e tem uma saída muito rápida com o Mendoza lá do esquerdo. E num desses lances acabou saindo o primeiro gol do Ceará, que é uma bola disputada entre o Mendoza e o Patrick. Há um choque, há um braço levantado no rosto do Patrick. Há o VAR que chama, que mostra o árbitro e o árbitro acaba chamando a responsabilidade para si. Eu vi o lance agora no vestiário, quer dizer, a gente não consegue mais interpretar o que se passa na cabeça dos árbitros, né? Porque qualquer lance desse em qualquer lugar do campo é vermelho e falta. Aí você toma um gol desse daí, quando o árbitro ainda vai ver o lance, enfim. É interessante que o América pediu até a gravação do VAR para ver qual foi a conversa dos árbitros que estavam lá em cima na cabine e com o Apo, que teve essa decisão totalmente equivocada. O Mancini tem toda a razão, o Apo definiu o jogo. Mas, Mancini, o time jogou muito mal também, né? Muitos jogadores abaixo do que vem atuando e realmente ele não poupou a culpa só no Apo. Ele errou. Mas o América também tem...